De todo jeito pra curar é um jeito Mas não há de um jeito de me aproximar Nenhuma palavra nesse nem que não Um pequeno riso, um simples olhar Não sabe meu nome nem quer aprender Quando o telefono não pode atender Se marca um encontro há um imprevisto Pode me dar fora, mas eu não desisto Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Não dê um e-mail nem me dê um meio De remeter carta e receber respostas Estou em dúvida se limando flores Eu nem sei ainda do que você gosta Já estou sabendo em que você trabalha E a academia onde você trabalha Espionando fora como um detetive Espionando fora como um detetive Pra ficar por dentro como você vive Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Simba! Transcrição e Legendas Pedro Negri